Olá pessoal, e aí gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam. Gente, aqui vocês estão vendo um estudo que eu fiz com os alunos no curso de aquarela. O curso de aquarela, ele é um curso sequencial, que no momento está na plataforma do Hotmart. É bem parecido com esse curso que eu disponibilizei aqui mesmo no YouTube. Além de você ser um aluno meu, você estar comigo pintando cada novo tema, porque veja, aqui a gente fez esse estudo, os alunos me acompanharam num passo a passo, como fazer essa pedra, como fazer essa transparência na água. A gente estava agora entendendo o que é o uso dessa guache, vocês vão ver um trechinho mais adiante, com relação justamente a ter a possibilidade de mesclar materiais, de fazer uma técnica mista. Eu já vou mostrar para vocês o trechinho dessa aula. E mostrando para eles essa diferença. Então, a gente constrói no curso comigo, os alunos me acompanham num tema. E esse tema é trabalhado pedacinho por pedacinho, desde o desenho, sabe? E eu vou mostrando para a turma todo o efeito, para que eles em casa possam também construir, assim, uma bela pintura. Aqui é só um estudo. E já temos aí o trabalho de uma paisagem, de uma rosa. Vamos fazer agora um outro mar. Aproveitando que a gente estudou esse formato com o farol de Itapuã, um céu. E é isso que eu quero convidá-los. Quero convidá-los a estarem comigo também. O valor é extremamente acessível. É R$ 29,70 por mês apenas. A minha didática é diferenciada porque eu pinto com os meus alunos. Então, a gente não fica preso em ficar só estudando a teoria. É preciso estudar teoria. É preciso entender a questão da relação das cores. É, mas a gente vai fazendo isso em exercícios e em práticas. Tá bom? Vai ter ainda muito mais porque todo mês nós vamos pintar um novo tema. Eu acompanho cada aluno individualmente. Todos que desejam podem me encaminhar a seus trabalhos, tirar dúvidas. Porque assim eu vou conseguir ver como que está o desenvolvimento do meu aluno. Tudo isso por R$ 29,70. Na plataforma do Hotmart, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Veja bem. E além de ser uma plataforma muito tranquila, né? Própria para cursos. Vocês também podem baixar o aplicativo da Hotmart no seu celular. E assistir as aulas também pelo celular, aonde você quiser. Está todo mundo se desenvolvendo muito bem. Desenvolvendo desenho, criando gosto e alegria. Entendimento para desenhar. Deixando desenho de ser para eles aquele bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário. Desenho é simplesmente algo maravilhoso. Delicioso de fazer. E eu falo para vocês. Fora toda a nossa amizade que estamos construindo todos juntos. E esse trabalho terapêutico, relaxante, que é pintar, desenhar, praticar uma atividade artística. Então, eu convido vocês a estarem comigo. A fazerem parte dessa magia também nos nossos cursos. Tá bom? Qualquer dúvida, podem me encaminhar nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. Então, adiante agora aqui. Mais pra frente, vocês vão assistir. O trechinho da aula. E aqui foi só para dar essa chamadinha para vocês. Segue a aula. Olá, minha turma querida. E aí, gente? Tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. E desejo que todos vocês estejam. Bem, como eu havia deixado a dica no vídeo anterior à aula, né? Do nosso estudo das pedras. Eu quero mostrar para vocês agora uma junção. Uma junção de aquarela com guache. Vejam bem. O estudo que fizemos está aqui. Dá para a gente ainda colocar, quem quiser, até mais camadas nessa pedra. Mas o que eu quero mostrar para vocês é assim. A aquarela, gente, e a guache são tintas à base de água, né? Numa tradição de aquarelistas e da técnica de aquarela, o branco é o branco do papel. Então, isso é indiscutível. Então, vocês têm essa parte, né? Que é a tradição. E existe também, com relação à pintura em aquarela, a associação da aquarela com a guache. Isso, de uma certa maneira, também é comum e vem sendo aceito, né? De uma maneira até mais flexível, até mesmo em alguns concursos. Que seria justamente aproveitar da guache para recolocar, resgatar um branco que se perdeu e na qual você não vai ter mais com tanto destaque, né? Da cor de ser algo branco, como se você fizer uso de guache. Justamente porque o branco da aquarela, ele é muito ralo. Ele é muito transparente também. Então, assim, o branco, né? Que a gente tem muitas vezes e tem na aquarela. O estojo da Van Gogh mesmo, vem o branquinho. E ele não adere, ele não fica tão destacado quanto a guache. Quando a gente quer usá-lo só como branco. Então, a gente vai fazer esse teste aqui agora. E eu quero justamente aproveitar desse estudo. E já que as espumas do mar, por exemplo, a gente quer um branco, né? Então, vocês podem usar. Às vezes até a própria tinta acrílica, branca, né? Que ela também é a base d'água. Só não pode aqui o óleo. Mas aí, vejam só. A gente vai ver isso agora na prática, né? Porque isso é importante de mostrar para vocês também. Ó. Então, aqui a gente tem a aquarela branca. Diluindo aqui de uma maneira bem, bem, bem grossa. Ela. Colocando aqui a água. Vejam só. E vamos fazer o uso das duas. Para vocês perceberem bem essa diferença. Então, até metadinha aqui, ó. Vejam só. Vamos lá, hein? Eu vou colocar aquarela branca. E da metade para a direita vai ser guache. Justamente para a gente sentir esse comparativo. Tá? Então, em relação a isso que eu estou aqui falando para vocês. Que a gente tem toda a liberdade. De pintar, de misturar, de testar as técnicas, né? Verdade. E isso faz com que a criatividade do artista seja colocada aí em primeiro plano. A diferença. Né? Então, a gente pode aí, mesclar materiais. Também. E aí, vejam aqui, ó. Eu vou dar a entender justamente agora aquela parte fantástica do mar, né? Que são as espumas. Vejam que ela já está sumindo, né? Já está dando uma sumidinha aí. Na sua intensidade. Vejam que já está perdendo. Ó, mas já está tendo, né? Está tendo uma diferença. Então, até então aqui, né? Relembrando vocês. É o branco da própria aquarela. Então, coloquei uma diluição ali bem... Bem espessa, né? Um pincel fino. E aqui, agora, a gente vai, ó, preenchendo. E aí, nesse processo, né? De colocar essa parte branca, a gente tem que ter paciência. Porque o efeito vai ser mais, assim, de repetir, ó. Aqui já está secando. Vou colocar de novo aqui. Ó, repetir o uso. Colocar uma segunda camada pra poder ficar mais destacada. E aí, ó. 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 E... E aí, ó. ó, ó. E aí, ó. ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. tem um tantinho, ó. 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 E aí, ó. E aí, ó. ó, ó. E aí, ó. ó, ó. ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. dentro dessa, ó. E aí, ó. Eu vou colocar aqui. Ó, aqui já se perdeu, tá vendo? Já aclareou muito. Aí, eu vou colocar aqui a branca, ó. Com bastante cuidado, né? Porque ela realmente cobre, como eu falo pra vocês. ó, ó. 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 Então, gente, é muito legal. Então, já é um uso que já está se tornando mais aceitável, tá? Então, não se preocupem. E é aquilo que eu estou falando para vocês. Se vocês determinam que a sua obra é uma obra de técnica mista, está tudo certo. Então, seria justamente o uso de aquarela com guache, de aquarela com lápis de cor, sabe? Aqui também, podemos dar um destaque branco nessa pedra. Às vezes, você resgata o branco de um olho, que já ficou muito, né? O brilho de uma pupila. Não vejo nenhum problema. Ó, aqui, tá vendo? Vejam que onde eu coloquei onda de guache, permanece, vejam só, né? No ponto em que eu deixei. Se eu colocar agora, bem do lado, olha, aqui na frente, eu vou colocar uma onda, uma ondinha de aquarela, ó. Para a gente sentir essa diferença com as duas bem próximas, né? Deixa cá. Ó, aqui, por exemplo, foi uma área que clareou bastante, mas ele continuou aqui, ó. Ficou bem ainda forte, porque eu peguei de uma diluição, ó, como isso aqui está grosso, sabe? Com um pincel fino, justamente para não ter uma... Não ficar tão aguado, né? Aqui clareou bastante. Olha como ele cobriu aquela pedra. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Então, era isso aqui que eu queria aproveitar esse estudo e mostrar para vocês. Essa possibilidade também, sabem? Porque a gente pode, como eu falei, construir a técnica mista. E a técnica mista é justamente misturarmos materiais compatíveis entre si. Isso é muito importante. Ó, e olhem a diferença, né? De todo esse detalhe com relação a fazer a onda. Um outro ponto que eu quero trabalhar aqui em cima, mostrar para vocês. Então, aqui agora eu vou colocar o branco da aquarela. Vejam bem. Ó. Gente, eu adoro. Eu quero fazer com vocês mais um farol. O que que vocês acham? Eu preciso da opinião de vocês. Até porque esse farol que eu vou fazer agora, é porque eu realmente tenho que fazer, que é uma encomenda. Só que a gente pode trabalhar maior, fazer o céu maior. Ó, aqui já é aquarela, hein? Ou, aquarela não. Aqui já é aguache. E aí vocês me dizem o que que vocês acham. Porque se não quiserem, tá tudo certo. Eu faço, vou ter que fazer de qualquer maneira, né? O farol. E aí, é... A gente, então, vai fazer outra coisa. Então, aqui, já estou, ó, colocando o guache. Uma coisa legal também, da gente prestar atenção, quando a gente constrói essas ondas, né? Essa parte branca da espuma do mar, é você aproveitar das áreas que já estão mais claras, tá? Então, ó lá, encostar um pouquinho desse branco na pedra, faz toda a diferença. Façam pra vocês perceberem. Aqui, assim, ó, ó. Vocês podem ver que dá uma sensação realmente, ó lá, ó. Tá vendo a diferença já? De uma transparência. Ó. Então, é... Isso é bom. Isso é muito importante. Não abra o mão de eu colocar esse branquinho, porque é ele que vai dar depois todo o acabamento. Ó a diferença aqui, ó. Então, se eu coloco aqui um branquinho, ó, eu já dou um destaque pra essa pedra. Não é verdade? Então, aqui também. Tá? 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 olhem só, aqui ó, a gente tem essa pedra, né, então vejam que aqui, e é bom vocês observarem aonde colocar esse branco, né, onde colocar essa espuminha do mar, pra ter todo o efeito, né, toda a diferença, aí peraí, gente, eu tô com uma briga na minha vista, o óculos não me serve de perto, ele só serve de longe, e eu, quando eu coloco ele que trago pra ponta dos meus, do meu, do meu nariz, ele tá começando a me dar muito de cabeça, fazer isso toda hora, aí tô, tá assim, né, aí eu quero colocar, mas não dá, vamos ajeitar aqui, ó, Bem, pessoal, então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, sabe, a gente pode se empenhar na pintura, é, e fazer camadas conforme a, 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 ali, né, o efeito que a gente vê que consegue ainda alcançar, então isso é muito importante, ó, essas pedras estão lindas, mas se a gente quisesse, a gente colocaria ainda mais, é, sombra nelas, sabe, então, aqui, ó, tem que puxar aqui, a pintura é essa alquimia, é essa magia, que eu estou sempre falando pra vocês, e que a gente consegue se tornar cada vez melhor, se envolver nela de uma maneira, é, terapêutica, né, sem a pressa de terminar, sem a ansiedade, ansiedade é algo que não ajuda, não ajuda, eu falo pra vocês, muito pelo contrário, e quando a gente consegue ver o efeito de, de camadas na, na própria aquarela, em todas as pinturas, aí você começa a ver que, o resultado diferente, totalmente diferente, e assim a gente fica cada vez mais, é, caprichosos, em buscar um efeito, sabe, sem estar com a pressa de ver aquilo acabado, muito pelo contrário, você tá curtindo cada momento do seu trabalho, ó, aqui, olha que legal que ficou, né, aqui ficou fantástico, aqui era isso que eu queria mostrar pra vocês, né, é, aproveitem que isso aqui é um estudo, e explorem mais, até mesmo efeitos, se vocês quiserem fazer algo diferente, aproveita, é importante ter esse, esse, esses estudos, esse momento, né, de, de se dedicar, justamente pra ver a diferença, e se sentir um pouco mais livre, bem, pessoal, e assim a gente vai concluir, tá, o nosso estudo, é, fiquem à vontade, pra explorar um pouquinho mais, importante aqui também, é, é, vocês, quebrarem um pouquinho, assim, a onda, sabe, não deixa a marca da linha, é, faz algo mais natural, assim, ó, né, isso é importante, ó, tá, aí já é um, um trabalhinho aí, ó, pra concluir, então aproveitem, que aqui é um estudo, pra explorarem mais a técnica, tá bom, ó, ó a diferença, quando você quebra, né, quando você deixa liso, então tem que tudo ser feito de uma maneira a ficar cada vez mais natural, e isso aqui é importante, ó, fazer esse efeito é importante, aqui também, né, então assim, sempre há um pouquinho do, das espumas que vão, que ficam sobre a, a parte mais úmida da terra, ó, né, porque a onda subiu e desceu, então, no recuo dela, no que ela desce, ela sempre deixa, ó, a, a espuma um pouco, até a espuma ir sumindo, né, observem o mar, façam essa, façam isso, né, fiquem nesse momento, assim, que vocês estiverem pintando algo, peguem o que for referente a ele, quem puder, e observe, quem puder, né, olha só que legal, qualquer coisa ameniza um pouco, e é isso, pessoal, tá bom, então agora eu vou encerrar mesmo, então a gente tá aqui, encerrando esse estudo, é, treinem, caprichem, é, aproveita, explora a técnica, porque aqui vocês podem ainda, como eu falei, até aumentar a sombra da pedra, tá bom, gente? Um beijão, até a nossa próxima videoaula.